Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui, estarem fazendo o Portal do José Crescer Tanto. E você que está se inscrevendo agora, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Aqui nós sempre tratamos das informações que os grandes meios de comunicação jogam para a sociedade de uma maneira bem diferente. Se você gostar, dê o joinha, compartilhe os nossos vídeos, assista os outros vídeos e mande seus comentários porque aqui são sempre lidos e são sempre bem-vindos. Como nós fazemos todas as sextas-feiras, hoje é dia de fazer uma análise dos principais acontecimentos e da live do presidente. Sobre a live que ele faz às quintas-feiras, não tem muito o que dizer. O assunto é irrelevante, ou os assuntos tratados são irrelevantes, diante dos assuntos mais complexos, mais impactantes e que apontam horizontes positivos para a humanidade que aconteceram nessa semana. Mas só para registrar, vamos considerar alguns episódios dessa live do presidente. Foi mais do mesmo. Ele chamou pela enésima vez o secretário da Pesca e não chama nunca o ministro da Economia. Isso não é porque o presidente deva considerar que a pesca é mais importante que a economia. É como a economia foi entregue de porteira fechada para os grandes grupos transnacionais, para interesses de grupos financeiros e especuladores e que tem em Paulo Guedes o seu principal elemento, Então, ele não toca nesse assunto. Paulo Guedes, numa live, ele apenas teria que se explicar o quão o povo brasileiro está sendo lesado, o quanto a nossa economia está sendo dinamitada, o quanto a nossa infraestrutura está sendo entregue, o quanto ele está mancomunado com os congressistas ligados ao capital, ao grande sistema financeiro, e aprovando situações contra o povo brasileiro, como foi, por exemplo, a autonomia do Banco Central. Tem uma coisa positiva no meio desse assunto, porque o Banco Central tem sido entregue, de uma vez por todas, aos bancos, aos banqueiros, por uma lei ordinária que está sendo aprovada por deputados e senadores idem. O que quer dizer uma lei ordinária? Isso quer dizer que é uma lei que tem um status jurídico mais simples do que uma emenda constitucional. Então, um novo presidente eleito em 2022, com uma nova mentalidade, com uma perspectiva de defender a nossa economia, defender o povo brasileiro, o Brasil, ele pode fazer com que, num projeto de lei, de iniciativa dele ou de algum congressista, o Banco Central volte para as mãos do povo brasileiro. Mas esse é um outro assunto. O que fica registrado, fica patente, é que o presidente da República entregou a área da economia que o garante politicamente à frente do nosso país. Porque, se não fosse isso, ele já teria caído por conta dos mais de 60 pedidos de impeachment que tem sobre a sua cabeça. O caso do presidente brasileiro é um caso muito curioso no planeta. É o caso de alguém que tem um comportamento absolutamente contrário ao interesse do povo, divorciado da realidade, que ele ostenta o tempo todo, que faz ostentar o tempo todo uma espécie de ignorância muito particular, que parece ser contagiosa. É uma ignorância e ostentação. Então, os ignorantes vão se identificando com o presidente e vão pulando, vão aparecendo do nosso lado, vão entrando aqui no nosso portal às vezes. Enfim, eles se manifestam porque as pessoas perderam o pudor de esconder a sua ignorância. A pessoa ignorante vai para cima e mostrar o quanto ela é ignorante. E, sobre esse aspecto no mundo, essa derrota de Trump, que a gente já tinha anunciado aqui, ela está sendo muito emblemática. Ela traz muitas coisas para a gente analisar. Mas vamos voltar rapidamente aqui para a live do presidente. Então, teve esse aspecto. O secretário da pesca ali ficou tomando o Guaraná Jesus e o presidente brinca com a sexualidade novamente. Ele gosta toda hora de trazer esse tema à pauta. Tem alguma coisa na alma do presidente, tem alguns cadeados aí que ele parece que está em busca de uma chave. Ele está querendo abrir, ele está querendo se libertar. Enfim, isso não sou eu que afirma. É a psicanálise que começa a tentar entender de uma forma mais profunda alguns desejos ocultos de sua excelência lá à frente da presidência. Ele fez propaganda eleitoral também nessa live para alguns candidatos que estão todos derretendo. O presidente, onde ele encosta o dedo, o cara parece aqueles vampiros de filme. Quando recebe a luz solar, o cara se desintegra. Mas isso não está sendo novidade, porque no plano internacional ele abraçou o Macri na Argentina. O Macri se desintegrou. Abraçou o Guaidó. O Guaidó está essa figura que ninguém sabe onde é que está hoje em dia. E abraçou o Trump. E para a desgraça de Trump, como a gente já tinha advertido aqui também, está sendo agora pulverizado, está sendo absolutamente exterminado, pelo menos instantaneamente, da política norte-americana. Mas os efeitos sombrios dessa criatura lá ainda permanecerão muito tempo em muitas partes do mundo. Essa gente se nutre de uma ignorância muito grande. E aqui no Brasil eles estão muito vivos ainda. Mas quem sabe eles tenham algum tipo de tratamento. O presidente pareceu estar meio deprimido nessa live. E hoje de manhã cedo ele saiu com essa. Trump não é a pessoa mais importante do mundo. Ele já está demonstrando um sentimento de perda. Alguém que partiu dessa para melhor. E isso contrasta muito com o comportamento que o Bolsonaro teve no ano passado, quando ele esteve lá nos Estados Unidos. E confrontado por uma jornalista, se os Estados Unidos, numa eleição, caísse na mão de uma pessoa mais progressista, com pensamentos socialistas. Aí no caso tinha um candidato que estava ali no campo das especulações, que era o Bernie Sanders, que de fato é uma pessoa com ideias muito mais progressistas. Mas ele saiu do jogo e entrou o Biden, que é uma pessoa, perto dele, muito mais conservadora. É uma pessoa que faz parte do grande esquema, das grandes corporações, dos grandes empreendimentos, das grandes forças políticas e econômicas e militares nos Estados Unidos. Mas aí o Bolsonaro quis hipotecar a sua solidariedade, a sua esperança ali com o Trump. Vamos acompanhar esse trecho aqui. Vamos lá. É um assunto interno. Respeitaremos o resultado das urnas em 2020. Mas eu acredito piamente na reeleição de Donald Trump. O povo que o apoio no passado, assim como foi feito comigo no Brasil. Todo feliz, né? Parecia que você que já trabalhou em uma grande empresa, né? Parece aquela cerimônia do funcionário do mês com o chefe. O dono da empresa está olhando ali, então o chefe fica todo feliz que o funcionário do mês elogiou o chefe, né? Mais ou menos isso aqui. Só que o chefe está caindo desgraça. E o funcionário do mês, idem, né? Aqui do Brasil. Então se contrasta muito com o comportamento lá atrás. Mas esse pessoal que está aqui no Brasil, eles não entregaram a rapadura. Essa ignorância ou ostentação, ela parece ser um negócio que perverte organicamente, quimicamente o interior das pessoas. Porque os fatos estão sendo apresentados no mundo inteiro. E eu já tinha antecipado aqui, baseados aqui em algumas informações, que o governo não tem, né? O governo da desinteligência. O que o general Aylano faz nesse governo até agora ninguém sabe, né? Porque se tem uma coisa que esse governo não tem, é inteligência. Porque senão o Bolsonaro não estaria pagando mico um atrás do outro pela sua ignorância e a sua falta de informação. Mas esse pessoal aqui do Terça Livre, eles, mesmo com todos os dados já escancarados, eles continuaram a dizer que, calma, Biden não leva essa. Eu até brinquei no nosso vídeo passado, né? De onde é que será que eles têm essas informações? Será que eles têm algum infiltrado na supremacia branca nos Estados Unidos? Colhendo informações que a gente não tem? E aí eu me deparo com o vídeo do senhor Alain dos Santos. Ele está lá na Filadélfia. Ele fez uma live demonstrando o pânico que o mundo deve ter por essa eleição de Biden. Porque Biden seria um perigoso comunista. Vejam o nível de delírio das pessoas que estão lá, as pessoas que estão fazendo a conexão com os delirantes de lá, com os delirantes do lá de cá. Os ignorantes ostentados aqui, né? Vamos lá. Ele disse que nasceu aqui, falou que os Estados Unidos nasceu aqui, nessa região da Filadélfia, inclusive a Constituição americana, falou que está contra o marxismo, contra o socialismo, contra o comunismo, e que Joe Biden é defensor da agenda marxista e socialista. E que esse é o jogo, é uma batalha mais importante dos Estados Unidos. Aí o cara vai fazer matéria lá nos Estados Unidos e consegue capturar uma criatura que tem esse nível de percepção da realidade e que se comunga com a percepção distorcida da realidade com as pessoas aqui no nosso país. Não será surpresa se Trump terminar preso no meio dessa história toda por conta das infrações que ele tem cometido contra o sistema norte-americano. Gente, eu já disse a vocês que a engrenagem no modelo político norte-americano funciona sempre com duas pernas, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Mas ambos os partidos não contrariam nenhum interesse geopolítico, geoestratégico, nenhum interesse econômico lá dos Estados Unidos. Eles apenas vão mudando de mão para dar impressão para o povo americano que eles vivem uma democracia plena. O sistema econômico tem feito com que o poder aquisitivo dos americanos caia a cada década. A cada década os americanos estão mais endividados, estão tendo que trabalhar mais, estão tendo que ter mais empregos, têm menos direitos sociais. E os grandes grupos econômicos, as grandes estruturas militares que operam com muito dinheiro, continuam cada vez mais concentradoras de privilégios e de dinheiro. São grupos que conseguem, no Partido Democrata ou Partido Republicano, surfarem no ponto mais alto dessas ondas. No entanto, essa perturbação que Trump está causando ao sistema começa a incomodar todo o establishment. Então, é possível até que depois dele sair da presidência norte-americana, que ele enfrente muitos processos, que ele enfrente uma enxurrada de problemas, como acontecerá com o presidente brasileiro também, quando ele perder a imunidade. A gente está vendo agora, a casa começa a cair com o filho dele, o Ministério Público chegando cada vez mais perto. Não vai dar para esconder todas as evidências de tudo que eles fizeram de errado ao longo da vida. E dentro da presidência da República, para todos sempre. Mas esses comportamentos que Trump está provocando nos Estados Unidos, eles contrastam com essa lógica que eu tenho dito a vocês, do respeito mútuo que os adversários têm nos Estados Unidos. No funeral do senador John McCain, que era um republicano de primeira linha, foi uma pessoa considerada pelos americanos como um herói lá no Vietnã, ele foi aprisionado pelos vietnamitas, foi torturado, enfim. Era uma pessoa muito elogiada, de uma maneira geral, por todos nos Estados Unidos. Exceto por Trump, que fez chacota, fez brincadeira, fez deboche do fato de ele ter sido aprisionado. E para vocês verem como é que os americanos, que estão na estrutura do poder, eles lidam com essa questão, como eles têm uma liturgia e têm um respeito, o John McCain, que era do Partido Republicano, ele deixou o desejo de que a pessoa que fosse fazer a oração, fosse fazer as considerações no velório dele, porque ele estava com câncer, ele sabia que ia morrer, ele estava com câncer no cérebro, ele pediu que essa pessoa fosse ninguém menos do que Barack Obama, que era a pessoa com quem ele mais se atritava, a pessoa que ele mais debatia, a pessoa com quem mais ele conflitava. E o Barack Obama foi no funeral dele e provocou risos, porque ele falou assim, poxa, nem no seu funeral você está deixando de chamar a atenção das pessoas aqui no nosso país, das nossas divergências, você fez questão de fazer isso, foi mais ou menos isso, gente. Vou colocar esse vídeo na descrição para vocês, mas acompanha aqui, porque acabou provocando risos em pleno funeral. Então, gente, existe uma liturgia, né? Essa liturgia, essa engrenagem, os americanos não querem entregar ou não querem implodir por conta dos devaneios de um aventureiro, alguém que veio também de uma outra estrutura que não era ligada a essas duas pernas, um aventureiro que criou muito tumulto, ele deu continuidade a muitos ganhos das pessoas que o apoiaram, dos grupos que o apoiaram, mas ele se conflitou com muitos interesses e se aproveitou de uma forma oportunista de um discurso absolutamente esquizofrênico, discurso esse que tem sido utilizado em várias partes do mundo por vigaristas para também se manterem no poder e também montarem estruturas que, no final das contas, beneficiam muito mais grupos econômicos do que o seu próprio povo. Felizmente, essa derrota de Trump nos Estados Unidos aponta para um novo caminho, um novo tipo de claridade no planeta. Os raios solares vão chegando em muitos lugares e aqui no Brasil também. Os raios solares, gente, eles funcionam como um grande antibiótico, né? Ele é capaz de matar todas as ervas daninhas, os micróbios, alguns parasitas, enfim. Quanto mais luz nós tivermos aqui no nosso país, mais a gente vai conseguir, pelo menos, deixar com que esses vampiros fiquem quietinhos dentro dos seus sarcófagos, dentro das suas tumbas, das suas sepulturas, né? Gente, eu fico por aqui. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e até o nosso próximo encontro. Muita coisa pela frente nós temos ainda. Tchau!